Isso é bosta, Jotaraújo! Não se faz isso, Jotaraújo! Né? Nossos motoristas são treinantes pra não fazer bosta! A Rubiken ainda tá com soja, o cara tá pesado! Jotaraújo 20, 25! Dia, dia, dia! Hoje é quatorze do onze às uma e cinco! Quatorze do onze, uma e cinco! Quatorze do onze, dois mil e dezessete, a uma hora e cinco minutos! Pajeirinha vai fazer mastinha também! Começou a pingar pro nosso lado, vamos ver! Entendeu? Vamo que bom! Tá que ele é pau nesse macaco velho! Mexinho pesado! Pantilho! Pantilho! Tem espaço? Tem espaço! Então tá que ele é pau no macaco velho! Uhuuu! Lembrando, o GPS está marcando 110, mas aqui é 100km por hora! de metáforo e catamia! Cão! Por que fazer isso? trânsito e mito vai fazer bosta irresponsabilidade num vídeo só parece que o farol queimado foi de São Paulo S10 placa F FOX YANK BRAVO FOX YANK BRAVO tá parecendo um vídeo aí, tá parecendo uma cagadinha nós voltamos daqui a pouquinho e voltamos mesmo puta que foda disso, esse negócio tá feio tchau 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 tchau